Fala, jovem! Jackson na área e seja bem-vindo ao Liderança em Ação. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a falar sobre como se preparar para a gestão de pessoas. Diferente do vídeo passado, onde falamos de soft skills, nesse vídeo nós vamos falar sobre hard skills, que são habilidades técnicas, são habilidades importantes e geralmente estão no currículo. E se você está no cargo operacional e está se preparando para a primeira gestão, se preparando para a primeira liderança, esse vídeo é para você, ele é continuação do vídeo da semana passada, então veja até o final e depois você volta lá no vídeo anterior, que você vai ter dicas valiosas de como se desenvolver. Então, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. Existe uma frase maravilhosa que diz, somos contratados pelas nossas habilidades técnicas, pelo nosso currículo, pela nossa hard skill e somos desligados pelos nossos comportamentos, ou seja, pelas nossas soft skills. E é muito difícil você ter uma oportunidade de gestão sem experiência. Poxa, você vai chegar lá, você vai assumir essa responsabilidade, mas você nunca fez. E você consegue só ultrapassar essa barreira com capacitação, com treinamento, com faculdade, com cursos. Então, por isso é importante você desenvolver algumas hard skills, para você ter mais oportunidade. E outra coisa, o líder, ele é exemplo do time. Se o líder não se capacita, você acha que o time, por iniciativa própria, vai se capacitar? Se o líder não tem faculdade, você acha que o seu time vai procurar fazer uma faculdade? Se o líder não sabe mexer numa ferramenta, você acha que o time vai atrás por iniciativa própria? A única forma de liderar é pelo exemplo. É igual o filho, pessoal. Se eu tenho um pai que diz, não faça isso, e ele faz, o que você acha que o filho vai fazer? Ele vai fazer o que o pai faz. É a mesma coisa na gestão. Se o líder se capacita, o time entende que isso é importante, ele começa a fazer. Agora, se o líder fala, ah, eu não tenho esse curso, mas você precisa fazer, sou incoerente, certo? Então vamos lá, sem enrolação, papel e caneta na mão e mãos à obra. Antes da gente começar, eu quero falar para você que o propósito do Liderança em Ação é preparar líderes para entregar resultados sustentáveis de forma humanizada. E eu só consigo atingir esse propósito quando esse vídeo atinge mais gente. E ele só vai ter mais alcance se tiver like, se tiver compartilhamento. Então se você estiver gostando, deixa seu like. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários que eu vou responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os gestores que você conhece. A primeira hard skill muito desejada na liderança é a graduação. Graduação é faculdade. Ah, Jackson, eu não tenho faculdade, eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, eu não posso ser líder? Claro que pode, tem diversos exemplos. Mas é um diferencial competitivo. E não é pelo conteúdo. O pessoal fala, ah, eu vou fazer faculdade para aprender administração, eu vou fazer faculdade de contabilidade para aprender a fazer um balancete, para fazer uma DRE. Não é pelo conteúdo. O conteúdo hoje você acha no YouTube. Ah, eu quero fazer um balancete. Vou no YouTube, tem um tutorial que vai te ensinar. Ah, eu vou estruturar determinado setor. Tem no YouTube como você fazer 250 passos. Compre um e-book e você vai aprender como fazer. Ah, tem que programar. Hoje você tem curso de programação na internet fácil. Não é pelo conteúdo, mas sim pelo ambiente que você está. Você está fazendo network, você está convivendo com pessoas que procuram crescer. Você aprende algumas skills extremamente importantes. Por exemplo, você tem que se virar para fazer um trabalho, tem que procurar conteúdo, tem que apresentar em grupo. Então você começa a enxergar mais. A faculdade é a melhor coisa que existe para você ampliar a sua visão. E um líder precisa ter visão. A segunda hard skill muito requisitada para a gestão de pessoas é o tal do Excel. O Excel, pessoal, ele veio para mudar o mundo. É a melhor ferramenta da Microsoft. Porque ele permite você fazer análises, você consolidar dados, você fazer correlação. E aí vai ajudar você, líder, a tomar decisão baseada em dados e fatos. E não apenas dependendo da sua intuição. Quando você sabe mexer bem no Excel, facilita completamente a vida da liderança. Porque você consegue acompanhar resultados mais fáceis, você consegue fazer tabela dinâmica, você consegue acompanhar as metas, quem está atingindo, quem não está atingindo, quem é ofensor, quem não é ofensor. E aí isso traz um profissionalismo profissionalismo muito grande na gestão de pessoas. Poxa, Jackson, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso presencial de Excel. Não tem problema. Existem 250 canais que vai te ensinar Excel. E você vai aprender curso básico de Excel, curso intermediário de Excel, curso avançado de Excel. Você pega, abre o seu computador e começa a acompanhar. Começa a fazer junto. Você vai aprender essa hard skill. E essa é uma das hard skills mais requisitadas, porque vai te trazer um diferencial competitivo enorme na liderança. Quem sabe Excel acompanha bem o resultado, quem sabe Excel trabalha ofensor, quem sabe Excel consegue tomar decisão baseada em dados e fatos. Excel é fundamental se você quer ter um diferencial competitivo dentro da empresa. Se você quer a melhor preparação para a gestão de pessoas, eu desenvolvi um curso completo de liderança chamado Metodologia CID. Nele eu entrego conceitos e ferramentas que os grandes líderes utilizam para fazer gestão de pessoas e entregar resultados de alta performance. Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar mesmo sendo um líder iniciante. Para isso, eu vou deixar o link do curso completo fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E a terceira hard skill para a liderança é a capacidade analítica. Tem muita gente que defende que é uma soft skill porque você não aprende em curso, mas também não é uma habilidade interpessoal, não é uma habilidade de comportamento humano. E sim, existem cursos que você pode aprender capacidade analítica. A capacidade analítica vai te trazer um diferencial competitivo para você tomar decisões baseadas em fatos e dados e ela é muito potencializada com Excel. Quando você tem capacidade analítica, você não para na primeira resposta, você para de seguir um pouquinho a intuição, começa a tomar decisões melhores e mais rentáveis. Você consegue correlacionar informações. E os líderes precisam ter essa visão do todo. E eles só vão conseguir ter essa visão do todo do que é o melhor para o negócio quando ela consegue fazer correlação, quando ela consegue medir importância, quando ela consegue trabalhar com os ofessores, quando ela consegue dar o remédio certo para o problema certo. E ela só consegue fazer isso quando ela consegue analisar a situação comum toda, que é um diferencial competitivo brutal em qualquer cargo de liderança e essencial em um cargo de análise. Quando você tem as hard skills e as soft skills bem desenvolvida, o caminho para a gestão de pessoas, para você assumir a liderança, fica muito mais fácil. E tem muita gente que defende que o líder não precisa fazer faculdade, que o líder não precisa de Excel porque ele precisa cuidar de pessoas, ele precisa se conectar com pessoas. E eu concordo. Porém, a competição é muito grande e quando você tem faculdade, quando você tem Excel e quando você também sabe cuidar de pessoas, você é um profissional muito mais completo. Se você quer se desenvolver na liderança, o nosso canal tem vídeo segunda e quarta às 18 horas e um minuto. Vídeos com conceitos e ferramentas aplicáveis no dia a dia. Vê se desenvolver com a gente. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um forte abraço e te vejo em breve.